Vamos lá, então. Inspira. Vamos começar. Inspirar e expirar. A inspiração e a expiração, ela é super importante porque o objetivo desse relaxamento inicial é baixar ciclo de onda cerebral para que a gente possa acessar a mente inconsciente, que é onde as reprogramações estão sendo feitas. As curas, as transformações, é lá que nós precisamos acessar. Então, quanto mais você conseguir relaxar, mais fundo a técnica, mais profundo nós conseguimos dizer, tá? Então, o objetivo de inspirar profundamente é levar oxigênio para o cérebro, alinhar o hemisfério direito e esquerdo para que a gente consiga baixar esse ciclo de onda rapidamente para alfa, para teta, e aí sim termos um resultado mais rápido e eficaz. Então, vamos lá. Inspirar três vezes e soltar rapidamente. Comigo. De novo. De novo. Segura. Mais três vezes. Inspira. Segura. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Solta. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. É comandado. Tristeza que sinto. Escassez que vivo. Está cancelado. 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 Transforma. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. É comandado. Rejeição que vivo. Pobreza que estou sentindo. Escassez que estou vibrando. A partir desse momento. A partir desse momento. Acabou. Está cancelado. 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 Transforma. E entra em ponto zero. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. É comandado. Rejeição que sinto. Insegurança. Ansiedade. Está cancelado. 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 Transforma. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. É comandado. A partir desse momento. Eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou confiante. Eu sou seguro. Integra. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. A partir desse instante. Eu. Eu sou. Eu sou felicidade. Eu sou riqueza. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou amor. Integra. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Obrigada. 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 Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Eu sou a mudança, eu sou a mudança, eu sou a mudança. E nesse momento cria um holograma, cria uma projeção mental, uma imagem na tua frente. A imagem do teu sonho realizado, a imagem do teu eu do futuro, do teu sonho realizado. Você dentro dessa imagem, como se ela fosse realidade agora. Veja essa imagem e observa você, enquanto você fala. Eu sou a mudança. Olha pra você. Veja a tua segurança. Veja a tua confiança. Veja como você se sente. Veja como as pessoas te tratam. Veja como você se comporta dentro desse sonho. E diga, eu sou a mudança. Olha pra esse sonho e observa você. Como se ele fosse realidade. Como se ele estivesse acontecendo agora. Eu posso mudar. Eu quero mudar. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Eu mudei. Eu estou pronto. Eu sou a mudança. Eu sou plenamente feliz. Eu sou plenamente feliz. Eu sou plenamente feliz. Eu sou grato. Enquanto você diz eu sou grato, traga imagens de gratidão. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Traga imagens de amor. Imagens de você sendo o amor. E você sentindo o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Silencia em ponto zero Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou E cria a imagem do teu sonho A imagem do teu sonho Como se ele fosse realidade agora Entra no teu sonho Aumenta ele de tamanho Veja o que você está vendo Ouça o que você está ouvindo Sinta o que você está sentindo Sinta o que você está sentindo Toca no teu sonho Com a textura dele Toca nele com as mãos Sente o toque dele Ouça o teu sonho É alguém falando É uma música tocando É o som da natureza É o som da praia Do mar De um avião Qual é o som do teu sonho? O que você está vendo? Aumenta as cores A luminosidade A clareza Veja em detalhes Qual é o sabor desse sonho? Qual é o cheiro desse sonho? E o que você está sentindo? Pergunta para você O que eu estou sentindo? Levanta a cabeça Estufa o peito Respira E pergunta O que eu estou sentindo? Sentimento de vitória Sentimento de otimismo Já é real Isto é real Isto é real E agradeça Pelo teu sonho realizado Agradeça pelo já ocorrido Está feito Está feito Está feito E entre em ponto zero Uma contagem de cinco a um Você vai retornar Cinco Sentimento de gratidão Pelo sonho realizado Diga Obrigada Obrigada Quatro Sentimento de gratidão Por tudo aquilo que você é hoje Pela consciência que você tem Agradeça Agradeça pela situação que você está vivendo Agradeça com muito amor e compreensão Agradeça com muito amor e compreensão Porque aquilo que você precisa Precisa Para se tornar Aquilo que você tanto deseja Agradeça por tudo que você está vivendo Com muito amor e compreensão Com aceitação Com gratidão Três Agradeça A todas as pessoas que te ajudaram a chegar Até aqui Agradeça aos teus atores Que te feriram, te magoaram Te machucaram Agradeça a cada um deles E diga obrigada Hoje eu sei Que vocês estavam me curando Naquele momento eu não tinha Essa compreensão Obrigada por me tornarem A pessoa que eu sou nesse momento Agradeça as pessoas que te ajudaram Te trazendo um livro Uma palestra, um convite Um conhecimento Que fizeram a tua mente expandir Você se tornar melhor Do que você era Dois Agradeça A você Por estar aqui nesse momento Parabeniza você Diga pra você Eu te amo Eu tenho orgulho de ser você Parabéns Parabéns por tudo que você está fazendo Por você Pelos teus sonhos Pela tua família Pela tua vida Eu tenho orgulho de ser você Diga pra você Eu te amo Eu te amo Eu tenho orgulho de ser você É você É você falando com você E dizendo Eu amo ser você Eu te abandonei por tanto tempo Mas eu estou de volta Eu estou orgulhoso Eu estou orgulhosa de você Eu amo você Eu estou aqui E nós vamos realizar todos os nossos sonhos Eu amo ser você Eu tenho orgulho de ser você Eu tenho orgulho de tudo que você está fazendo Pra se tornar quem você tanto deseja Nós estamos juntos Nós estamos juntas Eu estou aqui Eu estou de volta E é esse sentimento de amor por você Que te leva Ao um Agradeça ao Criador Ao Criador de tudo que é Por tudo Por quem você é Pelo que você tem Pelos teus sonhos realizados Pela tua família Porque a única forma que temos de acessar A frequência do Criador A única forma que temos de acessar A frequência do Criador De tudo que é É através do amor próprio Porque Deus é amor Então você precisa ser amor Pra entrar em ressonância com o Criador Então diga Eu estou de volta A casa do Pai Obrigada Obrigada Criador Obrigada Criador Obrigada Deus Obrigada Universo Obrigada Obrigada por tudo E sinta o amor O amor do Criador Por você O amor de você Por você O amor de você Pelo mundo Pelas pessoas Pelos teus sonhos Pela vida Pela vida E sinta A reintegração A reintegração A reintegração A unificação Com a fonte Sinta Sinta o amor de você Sinta o alinhamento Sinta o alinhamento Sinta o alinhamento te curando, te tornando muito poderoso eu sou o eu sou eu sou o eu sou eu sou o eu sou o seu momento você pode abrir os olhos é lindo né gente é essa é uma palavra eu me sinto muito poderosa por ensinar isso por sentir isso vibrando em todas as minhas células é tão forte, é tão lindo é tão especial talvez agora vocês entenderam as minhas palavras diante da técnica e assim é o curso também o aula é assim muito poderoso eu acho que eu choro em todas as técnicas o que é é muito muito especial é a gente conectando quem nós somos de verdade conectando nosso Deus nossa dignidade é muito poderoso meu tom de voz muda meu comportamento muda meu cérebro muda eu percebo que eu fico numa lentidão não quero ficar quietinha porque estamos em outra frequência é lindo né e quanto mais a gente faz mais poderoso fica eu amo isso obrigada por vocês me permitirem sentir isso eu sei o quanto vocês são gratos mas vocês não tem ideia do quanto eu sou muito grata muito grata muito grata eu sempre digo isso eu sei o quanto vocês me agradecem todos os dias são milhares de depoimentos mas eu sou muito mais grata obrigada obrigada mesmo gratidão então eu quero que vocês quem conseguir me conte vai lá para as redes sociais hashtag aulogram fluxo quântico me conte como foi para você e eu vou estar lá interagindo com vocês estou indo para casa agora e vou estar lá no meu meu celular interagindo com vocês tá bom convido mais pessoas para que possam estar aqui com a gente cada vez mais e mais gente aqui sentindo todo esse poder que nós temos sendo despertado e transformado em pura luz obrigada com todo o amor que eu tenho dentro de mim gratidão eu me sinto muito grata meu Deus estou sendo repetitiva mas talvez uma forma de vocês compreenderem realmente o quanto é gigante a minha gratidão o meu amor pelo carinho que vocês têm por mim obrigada o meu amor eu vou deixar